Olá clientes e amigos do Guarani Auto Pest, mais uma vez com vocês aí trazendo novidades, vários comentários, youtubers satisfeitos com a gente aí e chamo sua atenção mais pra perto. Confiram comigo, é o processo final de limpeza, revitalização e inspeção do painel para a moto Green Sport 150. O painel foi todo limpo, tá? Revisado. A gente já encardaçou aqui o chicote, conferiu todos os polos, já fizemos o teste em uma moto que estava ali parada, então a gente já concluiu que lâmpada, está tudo funcionando aqui, está em perfeito estado, limpinho, os conectores isentos de mau contato. Fizemos a limpeza dos discos do painel e marcamos com GAP, que é a marca GAP, Guarani Auto Pestas, nas três partes aqui tem, e agora a gente vai iniciar a montagem. Então confiram aí, a gente vai fazer a montagem e vocês vão junto com a gente acompanhando tudo. Então é isso aí, gente, ó, painel limpo, dá pra se ver tudo dentro dele, todo limpinho, até o display digital ali, ó, dá pra se ver lá dentro, tá? Bem limpinho. E agora a gente começa o processo aí de fechamento do painel, né? Então acompanha aí, os parafusos estão aqui, parafuso Phillips, ele começa com um na extremidade aqui, ele começa com um na extremidade, você vai encontrar outro aqui, ó, atrás, lembrando de vocês que não precisa apertar muito, viu? Assim que vocês sentirem um ponto de toque, limitando o aperto, vocês podem parar, não precisa apertar mais do que isso. O terceiro aqui no canto, vocês vão buscando os laterais de canto primeiro, pra depois deixar os do meio, certo? E agora o último, o último você vai encontrar aqui, ó, no meio desse chicote, nessa parte aqui, ó, algumas pessoas passam despercebido, não observam, e ele vai aqui, ó. Então, gente, ó, painel limpinho, tá? Pronto e adequado aí, como todos podem ver. E já está pronto pra venda. Chicotes limpos, isento de sujeira, já foram lubrificados, já foi feito o teste do painel, e agora vai ser colocado pra venda. É mais um produto do qual o Guarani Auto Peças faz a inspeção pra vocês, garantindo que o produto vai chegar até sua casa, sua residência, loja, o comércio em perfeito estado, e você vai acompanhando o processo de inspeção. Você aprende a abrir os produtos, a dar manutenção preventiva, limpar, isentando aí de custos maiores ao pagar um profissional. Ao tentar trabalhar com o profissional em algumas vezes, eles podem colocar dificuldades, atrasos no serviço e agregar um valor maior. Então, a partir de agora, juntamente com o Guarani Auto Peças, você curte, compartilhe, deixe seu like, passa a aprender a dar manutenção, e vocês sempre vão conferindo aí a inspeção feita nos produtos, limpeza, revitalização. E é mais um produto aí que vai estar à venda já no próximo vídeo para clientes e amigos do Guarani Auto Peças. Vou deixar o WhatsApp pra vocês aí, é muito importante, né? Não pode deixar de esquecer, prefixo 31, fone 98648598. Convidamos também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças. É só acessar o link de caminhamento que vocês vão encontrar aí, ó. Logo abaixo do vídeo tem um texto, vai ter aí na descrição do vídeo, tem um link azul, você clicou, vai ser direcionado diretamente para o grupo Guarani Auto Peças. E quem interessar também tem o grupo Green Sport 150 Oficial. Nele você vai ver fotos, vídeos, dicas, comentários, muita coisa boa lá pra você. Então, cliente e amigo Guarani Auto Peças, sempre. Precisou? Guarani Auto Peças.